E ao câncer tem cura e eu quero ajudar você a chegar na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, hoje a live é sobre tira dúvidas de alimentação e nutrição e espero eu que você já esteja com ela, a melhor bebida detox do mundo, o melhor alimento que existe para você que está enfrentando o câncer, que é a querida água. Vou brindar essa quinta-feira, as pessoas já estão se aproximando aqui desta live, desta apresentação, sejam todos muito bem-vindos e eu quero muito compartilhar as dúvidas que foram trazidas para mim ontem. Então, vou puxar aqui algumas e vou puxar primeiro o hábito que a internet tem, os seguidores são sempre muito bem-vindos para perguntar, mas o hábito que a internet tem de trazer receita medíocre para tratar o câncer. Existe uma planta chamada viscomalbum que pode alterar a coagulação do seu sangue e eu não recomendo você usar esta substância. Infelizmente, existem pessoas até injetando isso e você pode piorar a sua chance de continuar vivo aqui amanhã. Então, se você faz uso de viscomalbum injetável ou via oral, pare de usar essa substância agora porque câncer não aceita receita medíocre. Ele pisa em cima e mata você, tá bom? Então, não use viscomalbum de tratamento do câncer. Então, quero trazer aqui mais outras informações. Aqui é uma questão mais médica, né? Uso ribociclib, letrozoa há três anos e aí a pessoa quer usar um hormônio tal, nano. Eu sempre faço indicação, toda essa parte médica eu deixo direcionada para o oncologista. Por sinal, eu gosto muito de frisar que eu não atendo pacientes com câncer que não façam tratamento oncológico, não façam tratamento junto ao oncologista. Por qual motivo? Porque você vai reduzir a sua chance de remissão. Qual que é a minha função aqui na rede social? Aproximar você da remissão, aumentar sua chance de remissão. Então, não atendo pacientes que não façam tratamento ao lado de um oncologista. Não estou comentando que quem escreveu essa informação não tem oncologista. Provavelmente tem, porque esses medicamentos saem da mão da prescrição do oncologista. Mas só para frisar mais uma vez, fazer até porque eu não falava essa frase, que é fundamental o trabalho do oncologista e do nutricionista, os dois juntos, para que você alcance a sua remissão. Tá bom? Então, deixa eu puxar aqui mais outra pergunta. Essa é recorrente, não é comum, mas vira e mexe aparece alguém perguntando. Doutor, óleos da marca X, não vou falar marca, porque eu não sou garoto propaganda. Óleos da marca X, recomendaram, o que você diz a respeito? Não use esse óleo por via oral, porque você pode interferir no seu tratamento oncológico. A empresa, ela coloca que você pode ingerir esse óleo, mas eu não recomendo, porque não existe segurança durante o tratamento oncológico. Porque quando colocam recomendaram, me parece mais uma fala de internet, e não o carimbo do seu oncologista ou do seu nutricionista, porque o recomendaram é uma palavra muito subjetiva, né? Então, esse sujeito oculto, voltando para as aulas de português, meu querido professor Everton, da quinta série, esse recomendaram me assusta muito, esse sujeito oculto me assusta muito, tá bom? Então, não use óleos que são recomendados aí, da marca A, B ou C, para você colocar na sua boca, porque a sua vida é que está em risco, não da pessoa que recomendou. Deixa eu puxar aqui mais outra questão. Essa é muito comum, olha que interessante. Podemos comer crustáceo, aí eu vou pensar na lagosta, vou pensar no caranguejo, vou pensar no siri, vou pensar nesses alimentos, o próprio camarão também, que faz parte dessa família dos crustáceos. A princípio, você pode, contanto que esse alimento, ele seja de boa procedência e ele seja bem cozido, grelhado ou assado. Não haveria proibição para o consumo, exceto para as pessoas que não gostam ou têm alergia. Na verdade, todo alimento que você não gosta ou tem alergia, eu contraindico o seu consumo. Para que você vai consumir algo que não gosta e para que você vai consumir algo que você é alérgico? Deixa eu hidratar aqui mais um pouquinho, para dar exemplo aqui para vocês, mais um pouquinho de hidratação e mais perguntas aqui foram feitas. Mais uma pergunta. Quando volta a marcar consulta, eu já estou marcando, manda uma mensagem para mim pelo direct ou para quem estiver em outra rede social, manda uma mensagem privada para que eu possa ajudar você nesse momento, para que eu possa caminhar ao seu lado nesse sentido. E eu estou vendo aqui uma pessoa que há muito tempo eu não vi, a Elisabeth. Elisabeth, você está aí? Manda um oi para mim, por favor. Que saudade de ter notícias suas. A Glícia, sou paciente de câncer de mama, triplo negativo, com metástase no pulmão. Posso consumir cebola, alho e óleo? Excelente pergunta, viu Glícia? Obrigado, excelente pergunta. Vamos direcionar mais isso para a sua história. Quando você fala, posso consumir óleo? Qual óleo você está falando? E a Elisabeth mandou, doutor, feliz ano novo para você também. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, Elisabeth. Depois eu quero ter notícias suas. Elisabeth, é um paciente em remissão minha, paciente, aluna. Depois manda uma mensagem para mim, por favor. Saudade de saber sobre você. Muitas saudades, hoje mesmo ligarei para si. Que legal, fico muito feliz. A Elisabeth, ela é da África, posso estar falando errado agora, Angola, Moçambique. Moçambique, acho que é Moçambique. Moçambique. Então, que bom ter notícias. Mas, valorizando aqui e voltando para a pergunta da Glícia, que gentilmente nos fez, eu vou repetir a pergunta mais uma vez. Sou paciente de câncer, de mama, triplo negativo, com metástase no pulmão. Posso consumir alho, cebola e óleo de soja? Então, vamos lá. Vamos dar um passo de cada vez. Primeiro ponto. Alho não é proibido, cebola não é proibido e óleo de coco, manteiga ou banha não são proibidos. Eu não recomendo óleo de soja por conta da qualidade nutricional desse produto, por conta do processo de refino desse produto, que formam substâncias indesejadas. Desde furano, hexano, 3-NPCD, que são substâncias tóxicas para você. Então, infelizmente, o mundo tem um mau hábito de consumir óleo de soja, milho, gelassol, carnal e algodão. Eu sei que se a gente olhasse a composição do óleo em si, ele não teria prejuízos. Mas no processo de refino desse óleo, você destrói a qualidade do óleo e você forma substâncias tóxicas. Por isso, a crítica a esses óleos. Então, eu gostaria muito que as pessoas que me acompanham não consumissem mais esse tipo de óleo. Esse ponto é extremamente importante. Em relação a alho e cebola, páprica, doce, defumada, sálvia, salsinha, cebolinha, a minha sugestão é que você possa consumir esses alimentos não como remédio. Quem consome alho e cebola todo dia está consumindo remédio, não está consumindo um tempero. Então, como o brasileiro gosta de tempero, eu sugiro, um dia você usa alho, outro dia você usa cebola, outro dia você usa orégano, outro dia você usa sálvia, outro dia você usa cebolinha. Para que usar todo dia alho e cebola? Sendo que eu tenho pacientes que estão sendo curados de gastrite porque eles são mais sensíveis a alho e cebola. Não são todas as pessoas que são sensíveis a alho e cebola, mas talvez você seja e o seu estômago está gritando de dor por conta disso. Então, vale a pena você variar esses temperos como sugestão, que é o que eu sempre faço. E essa sugestão em relação aos tipos de óleo e os tipos de tempero valem para os mais de 100 tipos de câncer, não só para a glícia, que gentilmente fez a pergunta, em relação a câncer de mama triplo negativo, tá bom? Então, fica aqui a minha observação sobre isso. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais. A Elisabeth me corrigiu. Angola, ela é de Angola, desculpa, eu acertei, né? Eu falei, o primeiro país da África aqui que eu lembrei foi Angola e depois eu falei de Moçambique, eu não sei porquê, mas é de Angola, manda notícia para mim. A Hilda colocou, doutor, irei fazer 10 anos que estou fazendo acompanhamento com o oncologista, tomando astrozozol, zolodex, o médico diz que tem 95% do câncer voltar, o que devo fazer para não ter recidiva? Segurar na minha mão, é o que eu sempre falo. Tratamento oncológico só com o oncologista, a chance de tumores voltarem é muito maior. Quando você tem uma nutrição personalizada, a chance de voltar a doença é infinitamente menor, é muito menor. Então, fica aqui o meu alerta. Eu gostaria que os oncologistas fizessem o que eu faço, falar assim, ó, se você não tiver nutricionista, eu não atendo você. Eu adoraria que isso acontecesse, porque aí a gente aumenta o número de pessoas no Brasil curadas do câncer. É fundamental o trabalho da medicina e da nutrição para que você tenha a remissão do câncer. O que é remissão, Alexandre? Quando nos exames de sangue e imagem, você não vê mais a doença, tá bom? Então, fica aqui a minha observação para a Hilda. A consulta presencial é para o mês de agosto de 2024. Não tenho agenda nesse semestre, mas nesse mês eu tenho algumas agendas para você que deseja atendimento online, tá bom? A Glícia colocou aqui, eu consumia muito açafrão e depois parei. Ainda bem, que bom, parabéns. Depois que você me explicou, recentemente não consegui fazer a quimioterapia. É isso que o açafrão faz. Ele traz a falsa ilusão que a gente está comendo bem, que a gente tem alimentação adequada e a gente começa a interromper ciclos de quimioterapia. Que bom que você parou o açafrão, mas fico feliz de você estar aqui presente. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo para mim, pode fazer, é um prazer. Escreve, eu quero. Aí eu chamo você aqui na live e a gente bate um papo. Daqui a pouquinho eu vou encerrar. Deixa eu dar exemplo, né? Quem bebe água dá exemplo. Muitas pessoas estão tomando mais água depois das minhas demonstrações claras da importância desse alimento. Em breve nós teremos novidades aqui em relação a cursos. Muitas pessoas pedindo lista de alimentos, os melhores alimentos para remissão. Então eu estou organizando esse conteúdo. Claro, é um conteúdo pago para oferecer para você que está aí me acompanhando e sempre me faz essa solicitação. E a Glicia me perguntou. Eu não tenho nutricionista. Comecei a seguir você. Quais tipos de frutas e legumes podemos consumir? Assiste aqui, Glicia, na live. Mas nesse curso a gente vai ter também essa oportunidade. Que você vai ter a lista de todos os alimentos, legumes, frutas, verduras, carnes, dicas do café da manhã. De tudo aquilo que você pode consumir durante esse período. Para diferentes tipos de câncer. Desde o câncer triplo negativo até os demais. É só a forma que eu encontrei de um pedido que sempre me fazem. A todo momento as pessoas estão me pedindo isso. Ah, me dá uma lista de alimentos. Eu quero saber o que eu posso comer e o que eu não posso comer. De forma geral, o que não pode comer eu falo na live. Mas o melhor alimento eu não consigo expressar todos esses alimentos aqui. Nesse curso você vai ter acesso a isso. Bom dia, estou sem tomar café porque não sei o que tomar. Exatamente. A vantagem desse curso é nisso. Ele vai te ajudar a direcionar o que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Em relação aos melhores alimentos para esse período. Esse é o ponto especial. Esse curso não substitui atendimento. A ideia não é substituir atendimento a ponto de você saber a quantidade que você vai precisar. Mas ele vai te dar um norte. Ele vai te dar uma direção sobre isso. E aí, quem tiver interesse nesse curso. É um curso pago. Preço acessível. Extremamente especial. Eu quero que você coloque aqui na live. Eu vou desligar ela agora. Coloca. Eu quero. Se inscreveu eu quero na live gravada que eu vou deixar agora para vocês. Então, se você tem interesse nesse curso, eu já vou saber que você deseja ele. E aí, ele vai ficar disponível no sentido de oferta para você comprar. Tá bom? Então, obrigado aqui pela atenção. E a gente continua em contato nas redes sociais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.